Dança, arte de movimentar o corpo, acompanhando um ritmo, seguindo estilos ou padrões culturais. Como toda forma de arte, criar um espetáculo de dança exige muita dedicação e trabalho duro. São anos de aulas, práticas, estudos, ensaios. É necessário construir uma ponte com a plateia. E isso só é possível com muito trabalho diário. Violência contra mulheres, vítima de racismo, crime de homofobia, conflitos de terra. Na luta pela defesa dos direitos humanos, também é assim. Enquanto houver violações aos direitos humanos, a luta é diária. O Fundo Brasil faz esse trabalho todos os dias. Apoie a defensoras e defensores de direitos humanos em todo o país. E você também pode apoiar. Construa pontes, não muros. E seja uma plateia participativa. Colabore com o espetáculo que você quer ver acontecer. Faça uma doação para o Fundo Brasil. Faça uma doação para o Fundo Brasil. Faça uma doação para o Fundo Brasil. Faça uma doação para o Fundo Brasil.